Para elaborar o nosso processo de retificação diária, nós podemos trabalhar com o levantamento feito por estação total, tanto também feito por GPS, por GNSS. Então, nós podemos trabalhar das duas formas. Então, eu poderia abrir o arquivo que eu salvei lá do métrica Topo Plan e trabalhar em cima dele. Ou então, eu posso aqui na aba pontos, importar os dados do meu levantamento, das minhas coordenadas que foram pegas em campo. Aqui em GNSS, eu posso importar o relatório, ou aqui em ASCII, eu posso importar uma lista em TXT ou CSV de coordenadas. Depender do método que foi feito em campo. Então, vocês podem trabalhar das duas formas, estação, GPS, tanto pós-processado quanto RTK também. Então, destas formas de levantamento, vocês podem trabalhar aqui no métrica Topo. Aqui, neste curso, nós vamos trabalhar com o levantamento feito por GNSS RTK. Então, como nós vamos fazer a importação desses dados? Através aqui da aba pontos, nós vamos importar um arquivo ASCII. Então, como vocês viram, eu posso vir aqui em GNSS e importar se eu fiz o processamento, se eu gerei um relatório de um levantamento pós-processado. Eu posso também importar uma cardeneta, as informações de uma lista de coordenadas, ou também abrir o arquivo salvo de estação. Vocês viram que tem todas essas formas de começar o seu processo de retificação diária. Daí, vai depender de como foi feito o levantamento em campo. Aqui, na aba pontos, nós vamos importar o arquivo ASCII. O arquivo TXT com as coordenadas. Vou na pasta do meu cliente, onde estão as informações do meu levantamento. No nosso caso, aqui, nosso levantamento é um levantamento que foi feito com RTK, e nós só pegamos os dados para fazer a retificação diária. Aqui, levantamento do imóvel. Eu poderia trabalhar tanto o TXT, quanto também no arquivo CSV. Mas, na coletora do equipamento, eu já exportei os dados em TXT. E aqui, eu vou trabalhar separador, aqui no nosso caso, nesse arquivo. É a vírgula, coordenada N, depois coordenada E, altitude e a descrição. Então, essa é a sequência do meu arquivo ASCII. E ele é separado tudo por vírgula. Então, as colunas são separadas por vírgula. Então, aqui, separador é vírgula. E aqui, nós vamos configurar as informações das colunas. Coluna do nome, 1. Já vai aparecer aqui as informações. Descrição, se a gente for contando as colunas, 1, 2, 3, 4, é a coluna 5. Então, 5. Coordenada E é a coluna 3. Sempre valido aqui abaixo. Coordenada N, coluna 2. Altitude, coluna 4. E eu posso até criar uma nova camada para receber os pontos de levantamento. Então, se eu tiver mais dias, se eu tiver mais informações que eu quero importar, eu posso separar tudo por camadas, por layers. E aqui, como nós não temos cabeçário, eu vou começar a importação a partir da linha 1. Então, agora, é só clicar no OK. Cliquei no OK. E ele já importou os 42 pontos que nós coletamos lá no campo. OK. E aqui, como vocês estão vendo, já estão os nossos pontos. Aqui temos uma lagoa, córrego. Aqui tem mais pontos de córrego. Aqui os pontos de divisa, caminho de servidão. Aqui estão os nossos pontos de levantamento. Se vocês desejarem, nós podemos aqui na aba pontos, configurar estilo, configurar tamanho, se vocês desejarem. No nosso caso, eu vou deixar dessa forma. Posso dar um zoom extend para visualizar todos os pontos que foram pegos em campo. E agora, nós vamos salvar o nosso projeto, o nosso processo de retificação. Então, aqui na aba início, eu posso vir aqui em salvar. Vou lá na pasta, onde eu quero salvar as informações. Seria na pasta do meu cliente. E eu posso colocar aqui. Processo de retificação. Então, eu posso colocar o nome do imóvel. Daí fica a critério de vocês. Processo de retificação de área. Então, eu vou salvar aqui. Já estou colocando o nome. E ele já vai salvar o arquivo ponto topo. Salvo. Aqui já estou com todos os pontos do meu levantamento já importados aqui no métrica topo car. Próxima aula, nós vamos elaborar o perímetro do imóvel. Nós vamos organizar todas as informações do imóvel. Até lá! Até lá! Não. 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 Obrigado.